Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho do Grupo RIPV, instituição que realiza exames a preços populares para a população que não tem acesso ao atendimento. Confira também a história e as necessidades do Lar Jesus Misericordioso, instituição que acolhe idosos na zona norte de Natal. E ainda mostraremos a campanha de doações das cartinhas Papai Noel dos Correios. É segunda-feira, às 19h30, espero você!